E aí, gente? Eu sou o Conter, e bem-vindos a mais um vídeo. Tamo aqui pra mais um episódio, com todo mundo dormindo, graças a Deus, um pouco de paz. Hoje vai ser o nosso último episódio antes do lançamento da expansão. Na verdade, acho que o dia que esse episódio tá saindo, a expansão também tá saindo, ou é no dia seguinte que a expansão sai, não sei, mas tá por aí. Então o próximo episódio aqui da série vai ser quando a gente realmente vai jogar com a expansão. Porém, a gente tem que fazer uma coisa bem rápido aqui. Logo no início, porque assim, eu tinha falado no último episódio que o Fechal do Amor começa hoje, só que eu não quero que ele comece hoje, porque faz muito mais sentido deixar pro próximo episódio, que envolve romance e tudo mais. Então, o que acontece? O episódio de hoje vai durar, tô pensando, se ele vai ser sexta e sábado ou se vai ser só sexta. Vai ser sexta e sábado, eu acho. Eu vou marcar isso, eu acho, pra domingo esse feriado. Quer dizer, eu vou marcar no sábado, que é mais seguro. Se esse episódio durar só um dia, já vai tá marcado, entendeu? Porque você não pode criar um feriado no mesmo dia que tu tá, o jogo não deixa. Então é bom deixar criado. Por exemplo, tem o feriado de... dia de... Puta, eu não sei falar palavras. Dia de falar como pirata. Foda-se. Aí eu posso adicionar outro, entendeu? Eu vou recriar o Dia do Amor. Pronto, temos o Dia do Amor 2. Agora a gente vai cancelar o de hoje. Tchau. E beleza. Sem chegar no sábado, eu decidi que esse episódio vai continuar por mais um dia. Daí eu cancelo do sábado e marco no domingo. Vamos ver. Só queria deixar isso preparado. E por que eu acho que vai durar dois dias? Porque hoje, o episódio vai ser focado na Morgan, tá? E eu não ia realmente fazer mais um episódio focado na Morgan. Só que hoje também é o último episódio dela, como bebê de colo. E eu pensei, quer saber? Vamos fazer, tipo, um último momento de foco pra ela antes de ela crescer? Essa não é a sua última chance. Porque, assim, o aniversário dela vai daria na segunda. Só que se a gente for jogar com o Kenta e a Laurel sempre em conta, explorando a expansão... Tipo, provavelmente vai ser uns dois dias. Então, vamos supor que seja sábado ou domingo. Aí, segundo, é o aniversário dela, entendeu? Então, assim... É agora ou nunca. Inclusive, é capaz de até ter que usar algum cheat, alguma coisa pra ela não envelhecer na segunda e sim na terça. Porque, dependendo dos dias que a gente for jogar, talvez... Seria melhor o aniversário dela ser um dia depois. Mas aí é uma coisa de cada vez, né? O objetivo hoje é basicamente o mesmo do último episódio que a gente focou nela. Que é tentar conseguir alguns marcos que faltam. Eu não tô tão paranoico de ela ter todos os marcos. Mas tem uns que ela podia, pelo menos, conseguir engatinhar, ficar de pé, sabe? Então, a gente vai tentar ver os marcos que dá pra pegar, tá? O motivo de eu não estar tão paranoico de ter todos os marcos também é porque... Na série de Aventura de Crescer, quando lançou essa expansão, a gente fez uma série. Vou botar playlist aí no card pra quem não viu. Lá a gente já fez o esquema de ver todos os marcos. Então, eu tenho minha consciência limpa de que, assim... Eu já fiz na minha vida, entendeu? Não dá pra dizer que eu não experienciei essa parte do jogo. Eu já vi. A Morgan vai fazer o melhor que ela puder, tá? Mas tá tudo bem se não pegar todos. Fora que, assim, ter um tempo em casa pro Nosso Sims não é necessariamente uma coisa ruim. Porque o Nosso Sims tem umas tarefas meio repetitivas pra fazer que é meio chato, entendeu? Tipo, a Lauren, pra inspiração dela, tem que criar 500 joias. E, tipo assim, não tem nada... Não tem graça ficar assistindo dela fazer joias. Então, é bom ser um negócio que dá pra fazer meio de fundo no episódio, sabe? Pra ir cumprindo isso aqui devagar. O Quent até agora, a inspiração dele é mais focada em foguete. Acho que eu ainda não sei como é que eu vou fazer isso de foguete nesse apartamento. Mas, mais tarde, a inspiração vai pedir que ele tenha mais habilidade em lógica. E ele gosta de mecânica, então, tipo assim, ele pode ficar praticando essas habilidades em casa, entendeu? Fora que, claro, né? Eles têm trabalho. Tem esse detalhe também. Quem sabe a Morgan, na verdade, vai aprender as coisas dela com outros Sims. Os pais nem vão estar em casa. Mas é esse o objetivo de hoje. Enquanto o Nosso Sims ainda não acorda, eu queria comentar sobre a expansão. Porque, no momento que esse vídeo tá sendo gravado, já liberou pra quem teve essas antecipadas, a expansão meio que postar sobre o que achou da expansão, mostrar gameplay e tudo mais. E eu assisti, não tanta coisa, mas eu assisti um pouquinho sobre a expansão. E vou dizer, me parece que ela funciona. Tipo, tem aquela questão de que parece ter muito pouca coisa pra uma expansão. Mas, pelo menos, parece que as mecânicas tão funcionando. O único bug que eu vi é o sistema de atração não funcionando, tipo, o Sims não tendo atração por ninguém. Que tenho certeza que tem que ser um bug. Mas a versão de teste, antes de lançar pra todo mundo, pode ter bug mesmo. Mas, de resto, realmente parece que as relações estão tendo dinâmicas diferentes. Tá sendo mais difícil dos Sims saírem uns com os outros. Sabe? Então, tipo assim, parece que tá funcionando. O que já é um milagre pro Sims 4. Tomara que realmente esteja funcionando no meu jogo, quando isso lançar de verdade, né? Falando nisso, aproveitando, enquanto os nossos Sims ainda não acordaram, como é que a gente vai fazer quando eles passam a lançar, né? Como eu falei, a Laurel e o Kenta vão passar um fim de semana fora, pra gente dar uma focada na expansão. Provavelmente isso vai ser o próximo episódio. Só que os dois já são em casal e tudo mais. Então, tipo, eles vão explorar algumas partes da expansão, mas não todas. E é por isso que quando a expansão lançar, a gente também vai ter lives da expansão. A gente vai ter, tipo, uma série da expansão, na verdade. Que nem a gente fez outras vezes já. E essa série vai ser com o Altair e com a Iris. Eu acho que eu tinha comentado essa ideia, mas agora eu tô confirmando. Onde os dois vão explorar as mecânicas novas da expansão. Porque os dois são solteiros. E eu vou dar um jeito dos dois acabarem com alguém, entendeu? Vamos fechar um casalzinho ali. Como a gente não joga com eles, uma hora ou outra a gente vai ter que escolher com que eles ficam, entendeu? Então, a série vai ser pra isso. E aí vai permitir que a gente explore as mecânicas novas com os sims solteiros. E sims bem diferentes, porque eu imagino que o Altair vai querer explorar mais coisas. E ter mais loucura, assim, maior. Mas a Iris me parece esse tipo de sim que ela é mais reservada. Ela vai estar tentando achar o amor da vida dela. Vai ser mais fofinho, entendeu? Ou mais romântico. O Altair acho que vai ter mais loucura. Então a gente vai poder ver vários lados numa série só. Fora o que a gente vai fazer aqui na nossa série principal. Então, vai dar pra ver bastante expansão, tá? Mas falando em romance... E romance nessa série especificamente... Tem uma coisa que a gente comentou na última live que eu deixei pra vocês tomarem decisões por mim. Inclusive, a Laurel pegou umas joias aqui, tá? Joia não, né? Uns cristais. Mas eu tava falando da enquete que eu postei no último episódio que envolvia a relação da Laurel com o Kenta. O que a gente vai fazer com esses dois? Porque tá meio estranha essa relação e a gente tem que decidir, assim, pra onde isso vai. E seguinte, vocês votaram. Vocês tomaram decisões. E no caso, nós tivemos alguns resultados interessantes. Primeiramente, ninguém quer que o Kenta se separe da Laurel porque o Ego subiu a cabeça dele. Achei interessante como, tipo, ninguém votou nisso. E as duas opções que mais querem são as mais caóticas mesmo. Ou pelo menos as que abrem mais possibilidades de caos acontecer ou de coisas diferentes acontecerem. Que são as opções do Kenta pedir um relacionamento aberto, da gente deixar eles casarem um pouco depois. Ou do Kenta trair a Laurel e, eventualmente, ela vai descobrir isso e querer se vingar dele. E por que eu digo essas duas opções? Porque se vocês forem ver no print que eu vou ter botado na tela, uma delas tá ganhando. Porque essas duas estão meio que indo e voltando. Eu olhei uma... Ontem... Eu tô gravando isso aqui no sábado. Eu gravei isso aqui... Eu vi ontem e a traição tava ganhando. Hoje, o Ressonamento Aberto tá ganhando. Então tá meio... Meio empatado. Mas eu acho que o importante é que a gente excluiu algumas possibilidades. Não vai ter um divórcio ou uma separação normal. E a gente não vai ignorar essa treta, entendeu? Eles só vão se casar e ficar felizes. Não, não, não. A gente quer envolvimento, assim. E quer emoção. E como essas duas opções estão bem próximas, Eu vou tentar alimentar os dois lados. E fazer as duas. Nessa viagem, eu acho que é assim. O primeiro dia da viagem, a Laurel e o Kenta vão ser o casalzinho normal, tá? Um encontro romântico entre os dois e tudo mais. Na minha cabeça, inclusive, o Kenta é que vai dar a ideia deles fazerem essa viagem juntos. Só que assim, a gente tem que ver a perspectiva de que se vocês querem que o Kenta atraia a Laurel, então a gente tem que supor que esse desejo dele de ficar com outras pessoas, de querer se separar dela, que tá passando pela cabeça dele, não é uma coisa inocente, tipo, ai, tadinho, ele nunca teve as outras experiências, sabe? Não, o Kenta é um coitado. Ele é um safado. Então, na minha cabeça, ele propõe essa viagem já pensando no quê? Ele vende pra Laurel a ideia de que isso é uma viagem de casal romântica, bonitinha, mas a intenção dele é tentar persuadir ela pra ver se ela não aceita abrir o relacionamento. Esse é o plano dele, entendeu? Só que eu não acho que ele tá pensando em abrir o relacionamento no sentido, tipo assim, os dois saírem com todo mundo, é mais tipo, ele quer ver se convence ela a deixar ele sair com os outros, sabe? Eu não acho que ele tá passando pela cabeça dele que ela também vai ter permissão de fazer alguma coisa. Então, eu acho que o primeiro dia vai ser casalzinho romântico, e no segundo ele vai tentar dar a ideia de fazer uma coisa mais louca. Talvez eles façam algum negócio a três, sabe? Traz uma terceira pessoa ali pra dar uma mudada na situação. A Laurel provavelmente vai aceitar e tal, então daí a gente tem essa ideia do relacionamento aberto, a gente pode falar mais disso no próximo episódio de como é que funcionaria, porque relacionamento aberto também não é bagunça, tem regras. Mas o ponto é que o Kenta, a minha ideia é que o Kenta daí, a Laurel aceita abrir as sessões, sabe? De vez em quando, só que o Kenta aproveita isso pra se passar e aí ele começa a trair ela. Então a gente faz meio que os dois, sabe? Mas isso aí, a gente vai ter muitos episódios pra desenvolver, tudo começa no próximo, mas só dizendo, já tem ideias na minha cabeça e quem tiver mais pode botar nos comentários que eu tô aceitando também. Enfim, mal posso superar pra toda merda que vai acontecer daqui pra frente, porque isso vai dar merda, entendeu? Vai ser ótimo. Por sinal, eu tô meio falando disso. O Kenta tinha a opção no último episódio de paquerar com colegas. Reduz o desempenho de trabalho, aumenta a necessidade social. Ele tem que socializar-se com colegas já que faz isso, então paquerar significa que ele vai flertar com algum colega do trabalho. Eu vou botar essa opção, porque já que a gente tá indo mais ou menos nesse caminho mesmo, eu fiquei curioso se isso significa que ele vai estar em casa e vai ter algum relacionamento romântico com alguém novo. Fiquei só curioso mesmo. Fora que ele já tá, a princípio, vai receber a promoção, então acho que não vai, isso não vai impedir nada. Mas é, isso eram as coisas que eu queria falar. Eu já tô aqui mandando a Laurel treinar a Morgan, tá? Já estamos no processo, eu quero ver se essa criança em gatinha tem o amor com essa manhã. Depende, vamos ver. Alguma coisa me disse que a gente vai ter que ter um episódio de dois dias hoje, e não um só. A gente vai ter que agir a mais um dia, o dia do amor. Enquanto ela treina a Morgan, peraí, que vai acabar e eu vou ter que mandar ela treinar de novo. Não conseguiu, né criança? Porra. Gatinha. Não é possível que é tão difícil. Tu não tem muito tempo pra aprender, tá? O que eu ia ver? Eu ia verificar, porque a Laurel pegou uns cristais na árvore dela, eu queria ver se é novo ou não. Pela coleção dela, ela não tem nada novo não. Eu acho que o outro cristal que ela tinha pegado era a Pedra da Lua, né? Ela já tinha pegado, mas a gente gastou a Pedra da Lua. Eu não tenho outra cópia dela aqui, então agora eu tenho. Recuperei. Ela brilha roxo, eu não tinha visto isso. Muito bom. Laurel tem que trabalhar. É, a Laurel tem que trabalhar, infelizmente isso acontece. Será que eu mandei ela trabalhar de casa e ela fica o dia inteiro treinando a Morgan? Eu acho que a gente tinha a chance de chamar outro parente pra vir cuidar da Morgan, que nem a gente fez com o Peter. A não ser que ela queira dormir o dia inteiro, daí não vai dar, mas a gente pode tentar. Eu vou mandar a Laurel trabalhar normal sim. Por sinal, Laurel, tira uma foto fotografia de uma vez, que ela não sobe nunca, mas porque eu quero ter fotos dela em todas as idades, entendeu? E eu esqueci de tirar. A criança dormiu no chão ali pelo visto, tá? Desiste. Vem aqui, tenta tirar foto. Não dá pra tirar foto dela mesmo? Eu achei que isso não dava. Ela faz alguma pose? Ela senta. Só tô fedendo a criança porque ela se cagou inteira. Ai, meu Deus. Porra. Tem uma hora pra ir pro trabalho, entendeu? Faz logo. Troca a fralda. Tinha uma situação de trocar a fralda lá em cima? Tem, mas eu caguei. Literalmente a criança cagou. Tá, agora vamos lá. De novo. Tira foto de Morgan. Dá pra mudar a pose dela? Não. Sim. Aqui ficou bom, hein? Gostei. Não, essa daqui ficou melhor ainda. Meu Deus. Boa. Tá, agora eu quero botar isso em quadros, entendeu? Quadros. Por isso que eu quero essas fotos. Aqui, ó. Merda que eu tirei umas fotos cagadas. Olha isso aqui. Putz. Não, eu ia dizer que eu tirei foto pequena. Tirei, tirei. Tá ótimo. Temos uma dessa idade, então. Já temos registro. Aqui era pra ser tipo fotos de família, então... Alguém teria que tirar a foto, né? Dela com a Morgan pra botar aqui, tipo, coisa de família. Ela podia ter uma com Quenta, mas aí precisa, né, de outra pessoa. Então por enquanto é isso. E eu vou convidar quem pra ficar com ela hoje? Peter ficou ontem. Vamos chamar o Altair. O Altair no momento tá sendo o membro da família mais próximo. A gente ainda é obrigado a contratar uma babá por algum motivo, mas eu... Pelo menos eu posso dizer pra ela ficar só com o Altair. Se bem que... Ai, gente, ela vai tá com sono e vai dormir o dia inteiro. Mas vamos tentar. Deixa ele entrar. Altair pode entrar e eu vou saindo. Tchau pra ti. E aí eu tenho que pagar uma babá apesar de eu ter chamado alguém pra ficar aqui. Tá bom. Eu já entendi esse tema. Paga. mas a Morgan vai vir aqui com o tio e ela pode fazer umas coisas com ele. Não muitas coisas, mas algumas coisas. Ela não pode necessariamente pedir pra ele treinar ela, tipo, pra ficar de pé, mas ela pode conversar com ele. Ela também tem Marcos pra ganhar desse jeito. Chegou o babá. Problema dela. Invadiu minha casa. Sai, moça. Já temo alguém aqui. Ele só olha pra ela. Ele nem fala com a criança. Me sequestraram. Me solta, mulher. Altair leva ela pro quarto. Tem como eu... Não, eu quero que ele... Ele sai, mulher. Me solta, sequestradora. Como é que eu peço pra ir pro colo dele? Me solta, desgraça. Aqui. Acho que eu consigo me soltar da prisão. Aí. Opa. Observar a brincadeira de Achô. Isso! Tem um marco disso. Brinca com ela. Isso aí veio dele, ó. Ele que tá fazendo brincadeira, eu não mandei. Eu nem tenho como pedir pra ele fazer isso. Aqui, ó. Posso pedir pra eu estar aí. Eu vou levar ela pra cima. Aí. Eu quero que ele pegue um brinquedo pra ela. Pode ser qualquer um. Eu acho muito inteligente eles terem adicionado que o bebê pede as coisas, sabe? Porque ele pode controlar outros sims como o bebê. Muito obrigado pelo brinquedo. Eu queria que ele pudesse brincar comigo. Por que que ela tem interação de conversar sobre postagem feita sobre o Altair? Eu não acho que ela pode fazer isso, mas tá. Peculiaridade revelada. Caralho, é verdade. Tava faltando um. Ama sons. Morgan fica maravilhada ao ouvir sons. Bebês de colo com peculiaridade ama sons. adoram fazer qualquer coisa que produza sons. Preferem brinquedos que fazem barulho e tem mais chances de se mexer quando a música é por perto. Ela nunca ouviu nada na vida, pelo visto. Pra ela só descobrir isso agora, mas tudo bem. Eu queria que ele pudesse brincar com ela. Não dá. Pra decepção de todos, ela vai só dormir pra variar se a criança só dorme. Altair, bota ela na cama. Dormiu. Agora é só esperar os adultos da família voltar. Promoção pro Kenta. Promovido limpador de módulo. Vai ganhar 8 simbuns a mais. Ganha um pouco de dinheiro como um bônus. Lúcido, sistema solar astro. E só segunda ele trabalha de novo. Bom, Kenta. Teu amigo tá aqui. Vai, dá uma olhe pra ele. Aí ele está querendo conversar com a Laurel. Vai, conversem depois que ela chegar do trabalho. E aí. Deixa eles conversarem um pouquinho. Mandar eles conversarem aqui embaixo que daí dá pro Kenta ir comendo alguma coisa. A Laurel tá em casa e ela não ligou pra Iris. Foda-se. Olha, até Altair foi pegar comida. Jantar em família aqui. Mas vocês percebem como a Laurel não sentou do lado do Kenta. Será isso o sinal do problema na relação? Hum, pois é. Gente, dá pra babar sair da casa. Tem bastante gente aqui já. Vai embora. Não vou te pagar mais. Que é isso, moça? Tá, foi embora. Kenta está esgotado. O esgotamento impacta negativamente o desempenho de trabalho e as promoções. Além da energia, diversão e ganhos de habilidades. Ele era se recuperar com o tempo, mas fazer pausas e relaxar ajuda a uma acelerar a melhora. Se Kenta continuar se sentindo assim por muito tempo, sua condição pode piorar. Ele teve... O Kenta teve emprego por dois dias e ele tá tipo assim Ai, não aguento mais. Ai, a vida é tão difícil, gente. Ai, sentindo esgotamento. Ai, coitado. É um vagabundo. Ele nem tem como ser promovido enquanto está esgotado ali. Bom, na verdade isso é perfeito, né? Porque ele vai propor pra ele e a Laurel viajarem. Tipo, é isso, sabe? Ah, eu adoro. Eu quero que vocês visualizem a cara da Laurel, tá? O Kenta falando Ai, amor. Eu trabalhei tanto, tanto. Eu não aguento mais. Tinha que fazer uma... Eu tinha umas férias. A Laurel não tá... Tinha que tá com uma cara de revoltada, assim, pra encaixar mais com a reação dela. Mas ela só pensando Tu tá esgotado depois de trabalhar dois dias. Eu trabalho não sei há quanto tempo. Sou filho de uma puta. Sabe? Eu acho que... Isso passaria na cabeça dela. Tipo assim, tu tá esgotado com o quê? Sério, muito engraçado. Mas o time é bom. Pelo menos o Kenta ganhou um marco. A Morgan não ganha nenhum, mas ele ganhou um marco. Parabéns, Kenta. Falando de trabalho, sabe uma coisa que eu finalmente vou fazer? Laurel, a gente precisa trocar esse que tá atrás do trabalho. Eu não aguento mais. O jogo não tem realmente uma função pra isso, mas com mod a gente consegue. Acho que eu não sei como é de center que tem... em algum lugar uma opção de fazer isso. Tá aqui. Comandos do sim. Vou ficar atrás de carreira. Porque isso é uma abominação. Alguém que trabalha com moda usando essa abominação é uma ofensa. Olha a Laurel depois do Kenta meter chifre nela. Tá bom. Fiz um novo traje, tá? Eu queria que fosse um negócio parecesse profissional, entendeu? Porque eu acho que é como se ela estivesse indo falar com clientes na minha cabeça e isso que ela faz no trabalho dela. Então eu pensei em um blazer, só que eu queria um blazer também que tivesse alguma coisa diferenciada, sabe? Que não fosse só meio que um terno. Aí eu vi esse que é mais aberto e eu pensei é usado o suficiente pra gente pensar ela tem coragem. Eu acho que é isso a imagem que ela quer passar, entendeu? Ousadia, entendeu? Tem uns glitter também que eu não sei. Tem escolhas, sabe? Que muitas pessoas não fariam. Eu também fiz questão colar com um cristalzinho. Ela tá com um anel ali também, não tá perfeito direito. Porque tem que vender as joias dela também. Então tem que estar dentro da marca, não é mesmo? E definitivamente tá mil vezes melhor do que o que ela tava usando antes. Então, de nada, Laurel. Esse é o teu uniforme agora. E antes que eu me esqueça, passa o feriado do dia do amor pro próximo dia. Tem um festival de verão no próximo dia. Sinto muito por ele. Ele vai ter que ser movido pra depois. Eu vou mover ele pro dia que seria o aniversário da Morgan. Eu queria ter uma opção de copiar o festival, mas não. Eu tenho só que criar ele do zero. Pronto, tudo transferido pra um dia depois. E o que que acontece? Como eu não quero que a Morgan tenha o aniversário dela sem os pais presentes, eu também tenho que adiar o aniversário dela. Mas como que eu vou fazer isso? Ah, eu amo UI cheats. Eu posso só clicar na idade da Morgan e adicionar um dia, pelo visto. Se você botar mais um, eu adiciono mais um dia de vida nessa idade dela. ou eu faço com que ela envelheça um dia antes. Pera, eu posso ter entendido errado. Merda, fiz a... É o contrário. Tem que botar menos. Pronto, agora o aniversário dela seria na terça-feira, que seria quando eles já teriam feito as férias no domingo e na segunda. Perfeito, adoro mods. E a Laurel, peraí, ela tava estressada definitivamente... Eu não consigo falar palavras. Definitivamente precisa de férias. Ser a rotina é a única maneira de relaxar um pouco. Esse sim, precisa de muito de férias. Ai, olha, o timing realmente bateu, né? Ótimo. A Laurel inclusive tá com o cérebro derretido pelo visto e olha o jeito que ela tá andando, meu Deus. Volta aí, foi embora. Assim, a Morgan não consegue marco nenhum, mas pelo menos eu tô conseguindo fazer ela provar todas as comidas. É alguma coisa. Não, ô desgraça. Eu gosto que a Laurel literalmente tá xingando porque ele veio atrapalhar. Tirou ela da cadeira. Ô desgraçado. Ela tava provando comida. Pra nada, né? Ele nem vai cuidar dela, ele tá indo dormir. Só atrapalha. Assim, o horário da criança tá tudo errado? Com certeza. É meia-noite e ela acabou de acordar. Mas a Laurel também tá com o horário dela tudo errado. Então elas podem ficar de madrugada treinando. Eu quero que tu consiga algum marco, pelo amor de Deus. Pelo menos não tem muito como fugir. O Kenta vai ter que cuidar dela amanhã porque ele vai estar em casa e a Laurel não. Pelo menos que ela vai estar dormindo, né? Daí, aí é fácil. Um gatinha, pelo amor de Deus. Eu já fiz mil vezes essa interação. Então fracasso, Morgan. Pelo menos a Laurel tá feliz. Não sei com o que. Ela tá feliz porque a Morgan tá feliz. Fofo, mas feliz com o que? Com a falha? Pior que a Laurel tá até se divertindo fazendo isso. Tá bom, né? Que bom pra ti. Ficou furiosa. Gente, nada acontece. Desculpa. Essa criança nunca vai andar. Pra ti ficar de pé, então. Tenta ficar de pé, então. Se não consegue engatinhar. Ela decidiu desistir, botar ela no berço. Não! Literalmente não foi isso que eu mandei. O jogo inventou a interação. Eu cancelei e ela fez... Eu inicio. Jogo idiota do caralho. Treina pra ficar de pé. O que que o Kenta tá acordado? Vai falar da tua filha, então. Dorme. Eu não te dei essa opção de ficar acordado. Vamos, criança. Fica de pé. Alguma coisa. Eu juro que você tiver feito um episódio pra ti. Tu não aprender nada. Eu vou te jogar fora. Tu não vai ter aniversário, porque quando eles voltarem das férias deles, tu vai ter sumido. Porque realmente se é decepção da sua família, então fica de pé. Ela não faz nada. Meu Deus! Alguma coisa tá acontecendo. Um marco ela vai conseguir. Eu não sei o que, mas ela tá conseguindo. Alcançando um marco. Ah, eu acho que ela tá vindo pra perto... Ela veio pra perto do banco porque ela vai se usar de apoio. Ela vai ficar de pé. É real. Apoia pra ficar de pé. Com um belo impulso, Morgan triunfantemente se levantou pela primeira vez. Os dias de bebê de colo passaram muito rápido e agora Morgan passa a viver uma nova era pra um bebê com mais idade. Graças a Deus. Ela mijou no chão inteiro. Ai, Deus. Tá, troca. Dá um banho nessa criança. Depois ela precisa dormir também, mas dá um banho nela porque agora vai precisar um banho inteiro. Nível 5 de criação e educação pra Laurel. Muito bem. Tá, Laurel vai cuidar um pouquinho da planta que tá com a erva daninha e colheu o que tem aqui que tem cristal já. Ela coletou quartzo e a amazonita. Isso é tudo novo, eu acho. Parece que a amazonita ela já tinha. Quartzo não. Na nossa coleção tem amazonita sim. Quartzo é novidade mesmo. Eu não... Eu tenho que organizar isso aqui, mas eu vou pondo lá de fora os cristal novos enquanto isso. Ah, eu vou tirar o desejo do que não tem que separar da Laurel já que a gente decidiu que isso aqui não vai acontecer. Eu não consigo tirar. Tirar não, é só desmarcar ele. Depois de um tempo o jogo troca o desejo dele. Eu fixei o dele pra querer alguém que ele tá querendo porque tudo bem. Logo ele vai ter oportunidade por enquanto sem tempo. Ele e a Laurel tem horários opostos. Inclusive a Laurel tem que trabalhar agora. Quenta, hoje tu cuida da criança, tá? Só queria te dizer isso. Pelo menos ele já tá praticando lógica. Muito bom, nem pra eles ir mandar. Mas como sobe devagar essa habilidade, né? Jesus Cristo. Eita! Morgan desbloqueou o Marco sozinho só na hora dela acordar. Palmas. Palma, palma, palma. Morgan descobriu o maravilhoso som que suas mãos fazem quando bate elas. Bate palma. Eu perdi ela batendo palma mas ela descobriu que isso existe. Parabéns. E ela tá com fome. Perfeito! Vamos dar mais comida pra essa criança. Vamos, Quenta, hoje até o dia de ser o pai dela caso tenha esquecido. Pelo menos o cadeirão tá funcionando. O Sim não tá ignorando quando eu mando trazer ela pra cá. Gente, a Laurel voltou ao trabalho já? Que isso, foi muito rápido. Não, mas deixa o Quenta. Deixa o Quenta cuidar da criança. Ele tá ótimo. Ela não tá mais com fome. Agora, ele vai ficar treinando com ela. Pra ser engatinhado vai que tu tem mais sorte do que a Laurel que tava difícil. É, não deu. Sabe o que tu pode fazer, Laurel? Eu tinha falado de tirar mais fotos de família. Tira! Não dá pra tirar foto dele com a Morgan? Não. Merda. Não dá pra improvisar isso. Se ele pegar ela no colo e posicionar a Laurel na frente deles ela pode só, tipo, tirar foto. Aí eu aponto pra eles a câmera. Olha que bonitinho! Eu vou tirar umas assim, na vertical, mas onde eu quero botar acho que vai ter que ser na horizontal mesmo. No caso, eu queria botar aqui, ó. Sabe? Depois a gente... A Laurel tira uma com a Morgan, sei lá, talvez alguma com algum tio. Aqui nessa grande tem que ser uma foto da família inteira. Daí uma hora a gente tira com os três, mas aí eu preciso... Sei lá, onde que eles vão tirar com os três? Porque precisa ser alguém que tira foto da família inteira. E eu acho que a Morgan precisa ser mais velha pra dar pra tirar uma foto de família. Acho que o bebê de colo não participa. A não ser que a gente improvise alguma coisa. Ó, os dois já não tem bem pra conversar. Eles podiam... Peraí, agora era uma boa. Adoro a pessoa te pedir pra ser parceiro de Uba-Uba como se ela não fosse namorada dele. Eles podiam reclamar, né? Da vida. Pra ver que os dois estão na merda pra ter uma desculpa pra eles saírem pra viajar. Só tem como reclamar do frio e do tempo nublado. Acho impressionante que não tem como reclamar do fato de que tu tá exausto de trabalho. Mas tá, eu vou mandar eles reclamarem só pra simbolizar. Pronto, reclamar da vida. Pronto. Tô feliz já. Eita, a Laura gostou de ouvir quem entra despejar todas as suas frustrações. Reclama resolve qualquer problema. Se acha que não vê que a Laura gosta de reclamações? Eu acho que não. Vamos com calma, né? Tá, vamos lá. Última sequência de treinos. Engatinha a criança, juro por Deus. Só pra gente acabar o episódio feliz. Eu juro que dá tempo de tu engatear antes de tu crescer. Meu Deus, acho que ela conseguiu. Peraí. Não? Meu Deus, gente. É real. Marcos bloquearam a engatear. Morgan aprendeu a engatear. Agora que ela consegue engatear pra cima e pra baixo você terá que ficar de olho. Ai, graças a Deus. Olha ela engatinhando, gente. É real mesmo. Existe. Meu Deus do céu, ela tá indo embora. Quenta, não. É poder demais pra ela. Mas ela ainda não fica de pé. Quenta, vamos ver se tu consegue fazer ela ficar de pé. Pra completar, assim. E assim é a vitória suprema ter os dois. Conseguiram um sentimento, mas não o sentimento de vitória. Só sinta a derrota aqui. Eu juro pra vocês, eu tô tentando muitas vezes e ela não fica de pé. Ela aprendeu a ficar de pé segurando em alguma coisa, sabe? Ela progrediu, mas é muito pouco esse progresso, entendeu? Considerando quantas vezes seguidas eu fiz a mesma interação, tu imagineria que já deu, né? Mais um sentimento. Um sentimento de fracasso é o único que eu consigo sentir, gente. Desculpa. Eu acho que tá na hora de desistir. Eu acho que na verdade o jogo talvez esteja só me dizendo, tipo, chega! Por isso que eu não tô dando. A criança tá chorando já. Ela quer dormir, deu. Mas antes tu vai comer. Eu preciso que a Lore produza mais uma joia, eu acho, enquanto a gente termina ali com a Morgan, só pra ir avançar na aspiração. Pode ser qualquer uma. Que ela tenha mais de um cristal no inventário. Não ligo pra função dela, não. Jade é um cristal verde. O metal... Ah, eu preciso duplicar os metal, né? Eu preciso ser um metal meio dourado. Pirita. Pronto. E aí, o que que vai ser essa joia? Colar botânico. Pô, a joia é verde, ela lembra plantas. Faz sentido. Combina com botânico, vai. Porque ela tá aí, né? Fazendo nada. Pelo menos avançar na aspiração. Nem que seja um pouquinho. Ela dormiu. Eu sei que tá com sono, mas também tá com fome, entendeu? Tu não morre de sono, de fome sim. A criança apagou de novo. É, desisto. Vai pra cama. A Lore terminou a joia dela, pelo menos. Também vou mandar ela dormir. Vai todo mundo dormir. Deu, acabou o episódio. É, eu não vou dizer que eu sou satisfeito com o progresso, tá? Ela conseguiu alguns marcos. Tô olhando aqui três, né? Se apoiar pra ficar de pé, engatinhar, e aprender a bater palma. Eu não sei por que tem uns que é tão difícil. Não vai, sabe? Mas é assim, eu tentei. Enfim. É isso. É o que deu. É o que ela quis. Essa foi a chance dela. No dia que eles voltarem das férias, vai ter ali algumas horas antes do aniversário em si. Vai que ela aprendi mais alguma coisa. Mas se não, é isso aí que deu. Então vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do último episódio que a Morgan teve como bebê de colo. Próximo que ela realmente vai aparecer. Vai ser o aniversário dela. Vai virar bebê. Normal daí. Mas antes disso nós vamos ter o lançamento da expansão. Então espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Semana que vem a gente explora as novidades do pacote novo. Vejo vocês então nos próximos episódios e tchau. Tchau.